Estou recebendo a Yara Araújo, que é gerente de agência, e a Bruna Luísa, que é gerente de negócios, que vem falar de uma iniciativa, a Promo Week de crédito consignado. Yara, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né? Abrir o espaço aqui, eu e a Bruna, estamos representando a nossa cooperativa, Scobo Credo Sul, para falar dessa campanha que é a Promo Week de crédito consignado. Nós estamos aí com taxas imperdíveis, nós estamos com 15% de desconto nas nossas taxas de juros, né? E essa linha de crédito, ela é voltada para o servidor público. Então, você, servidor público do Estado, do município, federal, aposentados e pensionistas, é a hora de adquirir aquele crédito barato. Aqui em Vilena, nós temos cinco pontos de atendimentos, né, Bruna? Isso, isso mesmo. Bom dia para todo mundo. Nós temos cinco pontos de atendimento aqui na nossa cidade, um aqui na Capitão Castro, um lá na Prefeitura, que é a nossa agência, na Avenida Paraná, Avenida Melvin Jones e no Shopping. Todas as agências estão adeptas, né, a fazer o crédito consignado. É uma excelente oferta, agora no final do ano, muita programação de viagem, a galera quer trocar de carro. E lembrando que a taxa de juros de consignado é a melhor taxa do mercado, é uma taxa imperdível. A promoção vai até o dia 3 de novembro, mas não deixe para a última hora, que a demanda está muito alta. Então, está tendo uma certa fila, mas assim, estamos ali para fazer com agilidade. Lembrando que o crédito consignado não precisa ser correntista do Cicobi, mas já aproveita também para abrir a conta conosco, que vocês não vão se arrepender. O único crédito consignado que é especialmente para cooperado é o municipal, né, que aí exige que tenham vínculo com a cooperativa, mas todos os créditos consignados, lembrando, não passam por análise de crédito. É somente baseado na margem que cada órgão faz a autorização, né. E assim, Elton, só, desculpa te interromper, Bruna. A nossa campanha, ela iniciou no dia 16 de outubro, né, então ela vai acontecer até o dia 3 de novembro. Então, como a Bruna mencionou, nós temos cinco agências aqui em Vilena, né. Você, servidor público, é bem tranquilo só chegar na nossa agência com os documentos pessoais. Como a Bruna mencionou, a gente não tem análise de crédito, né. O crédito consignado é um desconto em folha, né, direto na folha do servidor. Somente para cooperado, o que a gente precisa da conta é o órgão municipal, né, da prefeitura. Que aí é necessário ter a conta corrente conosco. Os demais órgãos não é necessário. Então, aí tem a facilidade, né. Então, procurem uma de nossas agências. Toda a nossa equipe está apta para poder atender vocês, né. A gente vai explicar certinho como é que funciona. E a gente está operando com crédito novo, com portabilidade e com repactuação. Essas particularidades não vão entrar muito a fundo, né. Mas é só procurar uma de nossas agências que a gente explica certinho. Lembrando também que nós fazemos um pré-atendimento pelo WhatsApp. A documentação inicial pode ser enviada por WhatsApp para estarmos fazendo simulações, para estarmos tirando qualquer dúvida, né. A documentação necessária é coisa simples. É documento pessoal com foto, comprovante de renda atualizado, né. Os três últimos contra-cheques e comprovante de endereço. Vou deixar aqui o WhatsApp, que vocês podem estar entrando em contato para tirar dúvida, para solicitar sua simulação e efetivar o seu consignado. Que é o 699-9986-8207, tá bom. Vai falar diretamente comigo ou com a Gabriele, ali da agência da prefeitura. Vocês são da agência da prefeitura? Isso. A gente fica lotado ali na frente da agência da prefeitura, né. Eu sou a gerente da agência. A Bruna é a gerente de negócio pessoa física, mas aí fica a critério, né. Nós temos cinco pontos de atendimento. Temos ali a minha na prefeitura, a Avenida do Paraná, na Melvin Jones, no centro e no shopping, tá. O que ficar mais próximo aí da sua residência ou do seu local de trabalho. Sinta-se à vontade. Toda a nossa equipe está pronta para atender vocês. Que bacana, então. Você está convidado a aproveitar essa condição imperdível para você, tá. A Promoíc, que vai até dia... 3 de novembro. 3 de novembro. Ali, ó, depois do feriado, dia 3 de novembro, você pode estar adquirindo essas condições imperdíveis. É a oportunidade de você que está acompanhando o nosso programa fazer aquele crédito com juro... Baixíssimo. Baixíssimo. Juro barato. Sim. Obrigada, Yara, gerente de negócio. Obrigado, Bruna, também pela participação. Obrigada a nós pela participação aqui. Obrigada.